Olá os amigos que acessam o canal Akeba de Dole Alianista, informativo, cartão milhas e viagem Top Cashback, gostei do desenho do Beija-Flu, lindo, ganho 17% de cashback no Ayralo Através do Top Cashback, Tiago que fez a matéria Ganho 17% de cashback ao comprar chip de internet através do Ayralo A oferta é válida através da plataforma Top Cashback Criar conta O primeiro passo é criar uma conta através do link abaixo e se alongar o site Para se cadastrar no Top Cashback dos Estados Unidos Regras válidas para qualquer plano, 17% de cashback válido até do 26 de 5, horário de Londres Usando o código Tiago2112 Você ainda vai ter 3 dólares de desconto na primeira compra Comprando no Ayralo Primeiro pelo Ayralo, o site está mostrando aqui como é feito Lembrando que essas compras é tudo em inglês Porque o chip é inglês 2. Vai ser exibido o cashback, está mostrando aqui 3. Clique em Jet, Cashback New E você será redirecionado para o hotsite viator.com Aqui 4. Escolha a atração, passeio, parque ou pagar Quanto tempo demora para cair o cashback? O cashback demora até 12 semanas para estar disponível para resgate Na prática tem demorado bem mais que isso Você pode acompanhar o seu histórico através do ícone Erneges Você receberá o cashback na moeda Libra Agora realmente, eu já ouvi falar dessa moeda Mas eu não lembro de que país agora é esse dinheiro Essa moeda Não consigo lembrar agora Como resgatar o valor do cashback? Quando o valor estiver disponível Na sua carteira você pode usá-lo de 4 maneiras Transferir para a sua conta Paypal Depois pode fazer um Pix Transferir para a sua conta bancária Pode ser a conta do Weezer Que é aquela que o Nubank está abrindo para os clientes Trocar por GIFCARD O que? Transformar o dinheiro em milhas No programa Britney's, Arrayless e Executivo Clube Aqui está o símbolo desse dinheiro Mas eu não sei Esse símbolo Antes dos 10 Eu não sei Valem Mil Ávios Pronto, é isso gente Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal Executar sua compra Ser feliz Moderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Essa máquina está 12h24,90 Ela está na promoção Aproveita que é um momento bom de...